E aí galera, nossa que falação que tem nesse jogo, e aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Metro 2033, eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui no vídeo passado da Like, mano Vocês são do caralho, vocês são muito bons, vocês são foda, e o canal tá quase batendo a meta de 500 inscritos, mano A gente tá com 497 aí, e porra, senta o dedo no Like aí e comenta galera, muito obrigado aí a todos vocês que vieram da Like, beleza? Vamos continuar aqui, nossa gameplay de Metro 2033, vambora Vambora Dá pra tocar piano? E dá, ó Ok, vambora Ó, uma criancinha Cara, esse jogo é de 2010 galera, e ele é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei, assim Eu me lembro que meu PC não rodava esse jogo antigamente E aí moleque Sou Ah Beleza Ok, tem um cara Tem um cara vestido de preto Tem um cara na rua escura me esperando E ele vai me guiar até lá Se eu der uma munição pra ele, toma garoto Me leva lá garotinho Ó Nossa mano Eu, eu, eu gosto quando os caras fazem criança em videogame As vezes elas são horrorosas de feia As vezes a criança é tipo muito feia Ih, esse cara tá todo fodido As vezes a criança é tipo muito, muito feia Mas essas criancinhas parecem tão bem feitinhas As criancinhas do jogo Ó os banheiros das pessoas, mano Ai cara, cheio de cocô aqui Vambora Cadê o moleque? Pra onde é que ele foi? Cadê o moleque, velho? Ah, ele veio pra cá Ué, cadê esse moleque? Ele veio pra cá? Cadê o moleque, cara? Ah Cara, o moleque foi pra onde, cara? Me perdi do moleque Ah, ele tá aqui Caralho, velho Tô ouvindo a voz dele Ah, beleza Beleza, tchau Tchau, garotinho Você foi o guia mais legal que eu reconheci E aí, maluco Você é Artyom, tá? Sim, eu sou Artyom Sabe aí Beleza Me chamam todos os burbônomes E você pode chamar Burbônom Sлушай, paciência Eu tenho uma delícia na Sucurevské E essa estrada Estância закрыta Mas eu não vou abrir Mas eu não vou abrir Muitos tentaram Portanto, aqui tem um проход Muitos estão боizados E eles se chamam Procadão Mas eu ouviu Que toda essa moça Em túneles Na você não действam Ok Ele quer que eu leve ele Pra Dry Station E ele vai me dar A K-47 dele Ele descobriu que a Cara Eu tô pronto? Cara, acho que eu tô pronto, velho Vambora Eu podia explorar um pouquinho O lugar, mas Ah, vambora, vai Beleza As pessoas sabem que Aquela parada Não funciona em mim, né Aquela habilidade Dos Das criaturas Não funciona no Archer Então eles pedem A ajuda dele Vambora Como eu falei no vídeo passado, galera Eu vou traduzir a maioria Dos diálogos Que eu consegui, beleza? Eu só não vou conseguir Traduzir tudo Porque tem muito diálogo E passa rápido E por aí vai O cara tá cantando, velho Embora Vambora, mano Vai começar Túneis perdidos Enquanto eu entrava nos túneis Abandonados com o Bourbon Eu fiquei ponderando Se tinha tomado a decisão Errada em confiar nele Mas com os portões Da estação selados Eu não tinha como dizer Se eu teria outra chance De sair de Riga Vambora Hum, beleza Bom, o plano dele É pegar uma caroninha, né Pegar um trem Em algum lugar Tem que carregar a lanterna Eu sempre esqueço Nossa, a ambientação Desse jogo é sensacional, galera Eu queria Eita porra Eu queria que nós Brasileiros Pudéssemos Criar jogos Eu queria que Sei lá, mano Parece uma coisa Meio Meio assim Estatista O que eu vou falar Mas porra Eu queria que a gente pudesse Talvez com incentivo, né Criar jogos Que contassem Sobre o nosso folclore E que fossem dark Sabe? No sertão do Nordeste Esse tipo de coisa Opa, tem coisa pra cá O maluco Tem coisa pra cá Tá, eu vou vir pra cá Eu vou ficar com ele Porque eu tenho medo De dar merda Eu não vou lá, não Tenho medo De dar merda Fim da linha Como eu tava falando O Brasil Ele tem Tudo que os Outros países do mundo tem Nossos biomas São verdadeiros Filhos de terror Dependendo da hora da noite Um pântano de noite Amazônia Cara Deserto Parece que bandidos Mataram Dá pra vir pra cá, mano Não, não dá Cara Dá pra Pera aí Putz, agora eu fiquei com curiosidade Em explorar o outro lado, mano Ah, eu não vou não Vamos passar por aqui, vai Não pode trigar as armadilhas Hum, beleza Não pode pisar no vidro Ele mandou eu ter cuidado Porque eu posso pisar em alguma coisa Nossa Alguma coisa Putz que pariu Armadilha, velho Eles já estão alertados Os caras Ih, mano Os caras já foram alertados Porque eu pisei na armadilha E se eu jogar essa faca no cara Ah, mano Eu pisei no vidro, cara Parece que o meu companheiro Meu companheiro bugou ali Não bugou? Toma Ih, ele bugou na porta aqui, mano Não é melhor voltar um checkpoint? Vamos voltar um checkpoint Pra ver se ele não buga Vamos voltar Porque ele parece que pode Sei lá Ter bugado Tá, seguinte Eu vou voltar E vou explorar lá atrás Eu não vou agora, não Deixa ele lá Tripwire Beleza Eita porra Uai, caral Sumiu Ai Mamãe Caralho O bicho sumiu Como é que eu me curo? Aê Morreu Eu devia ter vindo aqui antes, pô Dá uma olhada aqui O meu cachorro começou a latir Vocês vão ouvir meu cachorro latir Se ele latir alto, hein Que arma é essa aqui? Isso é uma escopeta? Que arma é essa, velho? Ah, mano Que porra, velho Ah, mano Que merda Eu caí no buraco, cara Ah, não Vamos lá buscar, vai Vamos lá de novo, cara Olha essa merda, cara Que merda, galera Que merda, cara Vamos lá Tem mais? Não Não, não tem mais Ah, ela é uma arma pneumática Que depende de pressão Ok Olha só Eu seguro o R Eu seguro o R Pra carregar o tiro Ah O tiro vai dar O tiro é de pressão Beleza Gostei da arma, mano Se embora daqui Se eu não tivesse vindo aqui Eu nunca teria pego essa arma Meu companheiro deve estar lá O cara Pisando nas treps Vamos pegar coisas aqui Vamos pegar coisas aqui Essa é uma arma pneumática Mas eu já tenho Uai Ih, mano Beleza Beleza Ai, tomei um tiro Filho da puta Vai tomar metralhada Vai ser assim, mano Nossa O meu O meu Olha lá O meu cara Ficou bugado ali Nossa O nosso Amor Ficou bugado ali Ficou bugado ali Você Julian deity Ficou bugado ali Ficou bugado ali Vamos lá. Vem! Vem! Bota a cara! É, o cara ficou bugado ali. Não vai pegar lá. Nossa, não pegou lá, mano. Joguei muito baixo a pipe. Acho que morreu. Não morreu. Será que tem como jogar a faquinha nele? Vira, maluco. Bem maluco. Nossa, a faquinha não pegou, cara. Aparece? Mano, o cara ficou bugadão aqui atrás, mano. Eu vou dar um só na cabeça. Só vem. Cadê? Nossa, acho que não machucou ele, porque ele tem... Ele tem máscara. Não machuca. Ah, na perna vai. Ah, o cara tá vindo agora. Ele esperou morrer tudo, cara. É um filho da puta ele, mano. Vamos pegar a munição. Vamos pegar as coisas que sobraram. Nossa, mas... Se eu não tivesse pisado naquela trap naquela hora... Eu não teria trigado as armadilhas. Eu fui estúpido. Cara, o que é isso, mano? Essa arma aqui. Eu vou substituir essa pneumática. Ah, essa é uma arma de choque. Beleza. Essa também tem que carregar. Já tá no máximo essa daqui. Peguei. Peguei tudo aqui. Acho que acabou, mano. Como é que é o tiro dessa daqui? Abre, maluco. Abre a porta. Ai. Não, joguei. Joguei certo. Pensei que eu tinha jogado errado, mas foi. Ah, não morreu? Como que esse cara não morreu? A explosão do lado dele? Vambora. Vai, maluco. Aumentar o poder da lanterninha. Aê, conseguimos sair. A ponte. Nossa sangrenta escaramuça com os bandidos terminou. Eu esperava mutantes e monstros, mas quantos mais dos meus companheiros humanos eu terei que matar antes de chegar a polis? Beleza. Ok, beleza. Caralho. Já tive alguma coisa ali. Nossa, olha essa ponte, mano. Vamos lá. Basicamente o cara falou pra eu cobrir ele enquanto a gente atravessa. Nossa, quase quebrou. Eita, caralho. Nossa, mano. Simbora, meu irmão. Meu Deus. O bicho tomou um monte de tiro e não caiu, cara. Eu descarreguei o pente inteiro. E eu perdi aquela minha arma especial, galera. Aquela minha arma pneumática. Aquela de ar. Shit. Dá pra ouvir o barulho do bicho roslando. Vambora. Tá atrás de mim. Caralho, mano. Ainda bem que o cara tem a mira melhor que a minha. Vai, tem combate rolando ali. Ai, tem uma metralhadora ali, mano. Tem um trem passando ali. Peguei uma 12. Não, peraí. Qual que é essa, mano? Ah, essa é a pneumática, pô. A 12 fica aqui. Na real, vou pegar a 12. Não vou ficar cansado aqui, não. Beleza, os caras passaram ali. Nossa, cara. Esses bichos são fodidos. Vambora. Tá, o trem vai cair, mano. Eu não consigo andar. O boneco agarrou. Eu buguei, mano. Ai, cara. Ai, essa bugueira foi maravilhosa agora, galera. Essa bugada foi boa, hein. Opa. Os caras não param de atirar na gente, mano. Vão embora? Vão embora. Loucura, mano. Eu fiz alguma merda? Não sei. Agora foi. Vambora. Vão embora. Vamos lá. Aos bugs e barrancos a gente vai. É agora, mano. É agora que o trem cai e buga. Aê, pronto. Nossa, cara. Bicho forte da porra, cara. Bora. Vou entrar aqui, não. É, vamos ter que dar a volta. Melhor sair daqui, mano. Tá cheio de bicho, bicho. Amadilha. Corre. Corre. Atrás. Caralho. Catacumbas perdidas. Catacumbas perdidas. Catacumbas. Catacumbas. A estação do mercado estava só um pouquinho perto. Faltava pouco para chegar na estação do mercado, mas Burbon me avisou que nosso caminho seria pelas catacumbas perdidas. maluco. Nossa. Beleza, mais gás. Ih, fodeu. Nossa, é uma visão do arte, ó. Beleza. Nossa, mano. Esse barulho desse bicho, cara. ... Ocorre Á Ocorre Artur Eu o meu coração Éingly problemo Você percebe o nosso bạn? Bem 100gun Caramba Então, vamos... Certainly uma erka Ai meu gostoso A eu vou dar a tua quitting Estou sabendoLol Eu vou ter a minha garac� Nossa, mano, tá ele e o Atchon viajando Caralho, mano, que viagem, galera Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano No próximo vídeo a gente continua a exploração daqui, beleza? Pa... Pa... Lou...